Ora, boa noite a todos. Cá estou de novo com uma nova proposta. Hoje resolvi deixar o canon humano. Já vi que para vocês, para alguns, é um pouquinho difícil. E resolvi abordar outras temáticas, talvez mais fáceis. Como devem estar a perceber, estou a usar materiais simples e técnicas simples. Hoje não estamos a fazer coisas de muita técnica, de muita pintura. Estou a procurar fazer coisas que qualquer pessoa em casa possa fazer e brincar um bocadinho. Daí a usar muitas técnicas mistas. Hoje vamos abordar um artista inglês, o Pete Monaghan, que também escreverei o nome. Que é um indivíduo que faz umas pinturas, também com umas colagens. Onde ele se inspira muito em, imaginem, casas velhas e bombas de gasolina abandonadas, velhas e tal. Então os trabalhos dele são assim engraçados. E eu achei que seria uma boa aposta para hoje. É claro que eu, como já vos disse, nem eu não vou pintar como ele, nem pouco mais ou menos. É sempre um ponto de partida, nunca é uma cópia. O que é que nós vamos usar? Não sei se vocês estão a ver, tenho aqui cartão. Aquele cartão de embalagem, está a ver? Isto era de uma embalagem. Este é igual, já está pintado. Vamos usar também pincel, um pincel deste género. Outro mais pequeno. Um mais fininho. Um pincel para a cola. Vamos usar cola, como é óbvio. Depois vamos usar tinta acrílica, branca, preta ou guache e castanho e azul. Vamos usar também pastéis oleosos. Vamos usar o branco, o cinza, o azul e o preto. E também vamos usar papéis. O que é que eu preparei? Estão a ver aqueles papéis do próprio cartão que eu cortei? Este cartão. Aqui dentro, se vocês descolarem, não é? Tem aqui o canelado, não é? Estão a ver? Então, eu tirei a parte de cima, pintei com castanho, portanto já está pintado com castanho, e preparei-o para fazer os telhados. Restos daquele papel que já tínhamos preparado antes, vamos ver, são restos. Uns papéis que eu já tinha preparados de sujo com café e pulverizados com tinta da China, que vocês também podem fazer. E uns restos de papel que eu pintei com aquela tinta azul misturada com preto. Ora bem, para começar este trabalho, o que é que nós vamos fazer? Este vai ficar aqui. Vamos usar parte das cores, o fundo do trabalho. Então, ah, tem um trapinho, não é? Então, o que é que eu faço? Vou à tinta branca que tem ali. Olha, já morrei. E vou criar aqui, de alguma forma leve, não é? Leve. Vou criar aqui um fundo, deixando transparecer um bocadinho o cartão. Está certo? Portanto, um bocadinho. Não sujar muito. Aqui. Depois, vamos fazer assim aqui. Vamos ver? Um bocadinho. Ok. Isto. Deve a estar a tinta. Seguidamente, vou aqui a esta minha espécie de paleta. Ponho aqui um bocadinho de tinta preta. Vê? Não muito. E vamos criar uma espécie de um cinzento. Um cinzento, claro. Vou buscar o branco. Isto tudo com o preto. Mais branco. E vamos fazer aqui um cinza. Eu vou buscar aqui, que é para me orientar. Isso. Um cinza. Uma zona cinzenta. Tudo com pouca tinta. Portanto, isto pode ser feito facilmente com gouache, que é mesmo pouca tinta. Certo? Depois venho mais para aqui. Vou buscar novamente um bocadinho de branco. E vou criar aqui umas zonas cinzentas. Não ponham muito preto, porque o preto suja muito. Certo? Portanto, como vocês estão a ver, eu estou a criar aqui umas zonas meio cinzentas. Um pouquinho como o artista usa cores deste género. Claro que ele faz isto tudo em pintura e tal. Muito mais complicado. Seguidamente, eu também vou usar, esqueci de dizer, estão a ver aquele plástico de bolhas? Ok. Então, eu vou usar, colocando aqui, vou buscar aqui a tinta, um bocadinho de tinta branca. Vê? Passo assim por cima, roço. Vê? Aqui, daquelas bolhas de embalagem, que nós às vezes temos em casa. Podem ser maiores, o que quiserem. Se não tiverem, arranjam o mesmo cartão canelado. Este canelado, roço e fazem de carimbo. Então, o que é que eu vou fazer? Vou colocar aqui. Vê? E o que é que vai ficar? Vai ficar um efeito engraçado. Estão a ver? Novamente, vou buscar mais tinta. Torno a roçar aqui. Tinta branca, como tem ali aquele cinza. Aquilo vai dar um efeito engraçado aqui. Vou chegar mais para aqui para vocês verem. E agora, assim. Basta calcar. Tá? Portanto, agora tiro, deixo secar. Não é? E vamos fazer o seguinte. Este pincel vai para aqui. Agora, com a tinta de China, que é verdade, que eu também não falei, mas também usei. A tinta de China está em todas. Vamos pôr aqui. E com a ajuda de um pincel mais fino, nós vamos fazer aqui um esboço. Lá vai esta tampinha a servir de tinteiro. Vê? Vocês estão a ver? Ah, está aqui. Ok. Então, vamos esboçar, esboçar aqui a composição, digamos. Portanto, há aqui, supostamente, umas casas. Não se preocupe muito com as coisas. Aqui uns telhados. Isto nenhum vai ficar igual ao outro. Aqui, alguns. Uma porta. Não é? Assim. Depois, há aqui uma outra porta. Aqui uma elevação. Mais um bocado um telhado. E lá atrás, vê-se uns prédios. Um resto de uns prédios. Tudo assim feito de uma chaminé. De uma forma descontraída. Certo? Não se preocupem muito se não ficar muito igual. Porque isso não é importante. Depois, há aqui um resto de uma parede. Ora bem. Depois, há aqui uma antena. Não é? Talvez uma antena de televisão. Aqui outra. Pronto. Isto é só um esboço daquilo com o que nós vamos trabalhar. Há aqui também umas linhas que dividem um pouco isto. Vamos já pôr aqui. Não é? E aqui uma sugestão, talvez, de uma escada. E pouco mais. Certo? Portanto, nós agora vamos deixar secar. Ou melhor dizendo, vou secar com o secador. E vou preparar com os materiais que cá tenho. Não é? Mais ainda restos de embalagem. Estão a ver? Daquelas sacos que nós temos aí. Não é? As embalagens. São coisas que nós geralmente temos em casa. E vou preparar e recortar a próxima composição. E já vos mostro. Então, até já. E aí E aí